Oi pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui hoje para fazer o plantio de Clusias, colocar as estacas aqui para enraizar nesses potes. Nós retiramos todas essas estacas aqui de uma planta matriz, de várias plantas matrizes na verdade, e agora colocá-las nos potes. Aqui são algumas das mudas que a gente já fez e como que é o preparo dessas estacas aqui para plantio. A gente seleciona uma estaca que tenha pelo menos 15 a 20 centímetros com três nós, essas interseções aqui. Então um, dois, e esse terceiro aqui em cima que está saindo a brotação nova. E no plantio, a gente costuma colocar aqui duas estacas por pote, como está aquelas ali do começo. Sobre o preparo da terra, a gente coloca terra comum, esterco de gado, e eu tinha um pouco de terra vegetal que eu resolvi misturar aqui para o preparo do substrato. E pronto, tudo finalizado. Olha só como ficou bonito. Duas estaquinhas por pote. Belezinha. 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 Obrigado.